Olá a vocês que estão aqui agora me assistindo em busca do nosso curso da terceira fase do concurso de admissão à carreira de diplomata. Meu nome é Leonardo Bento, sou professor de política internacional e também diplomata e estou aqui então para convidá-los para participar desse curso. Em primeiro lugar, obviamente, parabenizá-los por ter superado essa grande peneira que é o TPS. Poucos foram os escolhidos, 300 então passaram dessa grande peneira que é a primeira fase. Vocês já realizaram a segunda fase agora no último domingo sei que foi uma prova bastante inusitada, um pouco surpreendente para os padrões usuais do concurso mas tenho certeza que também superaram mais essa etapa mas não há tempo agora para se martirizar, não há tempo agora para poder ficar se lamentando por algo que tenha ficado para trás agora na segunda fase é aguardar o resultado que sai em algumas semanas estudando, estudando para a terceira fase se preparando, então por isso que eu estou convidando vocês não apenas para o curso de terceira fase como um todo do sapiência mas especificamente para um módulo que eu divido, um módulo conjunto já que a prova desde o ano passado assim o faz que é a Unipolítica Internacional e Geografia então para o meu módulo em conjunto com a professora Regina Araújo uma grande referência, uma das maiores especialistas se não a maior especialista em Geografia para o concurso com livros utilizados por mim, por exemplo, desde a época do ensino médio de preparação para vestibular então eu tenho só que agradecer ao Sapiens por dar essa oportunidade e também convidar vocês para ter essa oportunidade de dividir comigo essa oportunidade de estudar para a terceira fase PI e Geografia conjuntamente nesse nosso módulo como é que vai funcionar então para vocês que querem entender mais ou menos no caso de PI, são nove aulas começando já essa semana, nessa próxima quinta-feira às oito e meia da noite, já convido vocês essa primeira aula em que eu vou conversar já com os seus aspectos gerais apresentar o programa a minha ideia do que trabalhar semana a semana com vocês revisando sempre exercícios de maior ou menor extensão já que a prova assim o pede, 90 linhas ou 60 linhas e então essa primeira aula bem introdutória eu trabalharei alguns conceitos também que eu acho importantes tentando sondar um pouco o que poderia cair com base na banca a gente sabe quem foi a banca do TPS e sabe quem foi a banca da terceira fase dos anos anteriores pela primeira vez agora na primeira fase essa divulgação e coincidiu que a banca deste ano agora da primeira fase do TPS foi a banca do concurso do ano passado na parte de PI então tanto o ministro Tarcísio, que hoje está na assessoria é o assessor, chefe da assessoria internacional do Tempunal Superior Eleitoral quanto o Antônio Jorge, o professor Antônio Jorge Ramalho que hoje é secretário-geral da ESUD, da Escola Sul-Americana de Defesa professor da UNB durante muito tempo eu ministrava cursos até recentemente na UNB fiz um trabalho de mapeamento do que eles estudam para a gente tentar também discutir um pouco nessa primeira aula sobre quais seriam as tendências então para esse ano claro, e pegando as tendências gerais de política internacional e depois nas outras oito semanas, serão nove aulas a primeira é essa aula introdutória depois nas outras oito semanas trabalhar então uma questão de 90 linhas ou duas 60 linhas sem horário marcado, não é uma hora, não é uma hora e meia, não é duas horas é o tempo que levar para que a gente possa discutir com um bom grau de profundidade as questões que eu estou propondo para vocês realizarem e discutir essas questões com base inclusive nas próprias respostas de vocês porque a dinâmica é mais ou menos essa a questão é apresentada para vocês, vocês terão um dia para responder a questão volta para mim, eu corrijo a questão e envio com antecedência para o Sapiência que vai distribuí-las para cada um de vocês para que vocês já tenham a correção nas mãos quando eu for dar essa aula ao vivo às quintas-feiras, às oito e meia da noite então nessa quinta-feira já começa assim obviamente o tempo é muito curto até lá e é por isso que a primeira questão é uma questão que eu chamei uma questão de nivelamento eu vou repetir uma questão que já caiu em anos anteriores na terceira fase uma questão mais conceitual primeiro para poder ver como vocês estão escrevendo e segundo para que vocês já possam ir treinando um pouquinho mas já na obrigação dessa semana é de confeccionar as respostas da segunda questão para que vocês tenham na aula da semana que vem a questão já corrigida e a gente possa fazer esse acompanhamento e eu nortear também a minha aula vendo como vocês estão respondendo então conhecendo vocês e aí eu posso nortear olha, essa parte vocês já estão dominando na matéria já é algo consolidado, não precisa explorar muito aqui eu vejo uma deficiência aqui eu vejo outra deficiência a gente pode explorar trabalhando juntos dúvidas também ao vivo a aula é ao vivo, as dúvidas são ao vivo ficou alguma dúvida para depois? esqueceu de perguntar na hora? tem ainda todo o canal de dúvida do plantão de dúvidas do Sapiense que vocês já conhecem então a nossa interação vai ser muito dinâmica muito presente porque eu quero estar presente na preparação de vocês ao longo das próximas nove semanas então, além disso da oportunidade já adianto aqui em geral responde uma questão por semana em PI uma questão por semana em Geografia eu estou totalizando duas questões desse módulo PI Geografia na semana tem que eu propuser duas questões de PI duas questões de 60 linhas porque dá mais tempo a gente consegue corrigir em mais ou quase que no mesmo tempo um pouquinho mais de tempo obviamente do que uma questão de 90 linhas que vai ficar em geral isolada vocês podem fazer as duas questões de 60 linhas eu não tenho problema nenhum em corrigir se quiser fazer só uma faça só uma se quiser treinar e fazer as duas estou me colocando a total disposição não haverá custo nenhum a mais nem nada respondam as duas questões eu corrigirei de muito bom grado as duas questões de vocês porque eu faço questão de corrigir eu quero ver como vocês estão escrevendo então fica mais fácil até perceberem temas distintos se vocês treinarem então os dois temas e não ficar só em um só em um porventura vai haver sim semanas lá pra frente em que haverá uma questão de 90 linhas uma de 60 também na mesma aula e eu vou corrigir as duas se quiser escrever a de 90 e de 60 responder as duas também vou corrigir não só em só duas de 60 não também corrigirei por vez porventura aparecerem questões de uma de 90 e uma de 60 linhas então isso fiquem bem à vontade quanto a isso bom acho que eu não tenho muito mais o que falar a gente vai cobrir diversos temas então a gente vai com relações do Brasil com os Estados Unidos com os demais países desenvolvidos de maneira geral com foco nos europeus com os países grandes países emergentes países de desenvolvimento com foco na China vamos trabalhar com a Operação Sul-Sul vamos trabalhar a reforma da ONU em 70 anos da ONU reforma do Conselho de Segurança vamos trabalhar mais pra frente os objetivos de desenvolvimento sustentável mudanças do clima vamos discutir temas de segurança aproveitando a expertise aí do professor Antônio Jorge no assunto vamos discutir Mercosul vamos discutir sei lá que o Nassu também porque o Nassu é um tema que hoje tá muito nas mãos do professor Antônio Jorge vamos falar de BRICS e coalizões então a nossa agenda a gente tenta cobrir aí de maneira mais ou menos geral os principais temas do edital e são os principais temas mais quentes pra prova de terceira fase que serão só duas questões duas questões especificamente de PI provavelmente uma de 90 linhas uma de 60 linhas isso nunca não tá específico já que essa se amálgama entre PI e geografia na terceira fase é bom treinar porque eu também sugiro que vocês respondam quando tem duas questões respondam as outras questões porque afinal esse ano também com a compressão do calendário com esses dois mais de semana só pra terceira fase vai haver um dia que vocês vão fazer prova de história PI e geografia são 10 páginas a serem 10 páginas preenchidas na prova da manhã 10 páginas preenchidas na prova da tarde então durante um período de 8 horas vocês vão ter que escrever muito então é bom que vocês já vão treinando respondam as duas questões ou uma questão respondam as outras matérias e assim vão fazendo e já ir preparando já todo o clima pra o dia da prova pro dia que vale porque afinal a preparação consiste também em simular as mesmas condições bom é isso que eu tinha pra falar pra vocês explicar um pouquinho de como vai ser a dinâmica tô muito feliz de ter essa oportunidade como eu falei de dividir a matéria o módulo com a professora Regina tô muito feliz de ter a oportunidade de conversar com vocês de tentar passar um pouquinho do meu conhecimento um pouco que eu sei que eu já estive nessa situação aí com vocês há dois anos então eu sei muito bem como é a atenção entendo como é a preparação acredito que eu tenha o que dizer também como mesmo candidato como eu encararia aquela questão se fosse no meu ano aquilo então acho que essa experiência é um fator um diferencial que eu tenho a transmitir então eu espero vê-los todas as quintas-feiras às oito e meia da noite então até a próxima aula já agora nessa quinta-feira onde a gente discute os aspectos gerais do curso um abraço e até mais